Bem-vindos ao nosso canal Olímpio Cicloturismo. Pessoal, hoje sexto capítulo da websérie. Ainda está em fase de lançamento. Se você entrar na nossa página, você vai ver e vai ter desconto nesse guia, tá? Bom, não esquece de dar o seu like e de se inscrever se você puder, tá? No finalzinho do vídeo tem comentários sobre essa etapa. No capítulo anterior a gente estava em Terra Branca. E saindo do Jequitinho aí em direção a Itacambira, a gente volta a subir e o caminho vai ficando cada vez mais bonito. Quando decidimos fazer um guia de cicloturismo pelo Espinhaço, contávamos com a beleza exótica da região. Mas nunca imaginávamos que haviam tantas histórias e mistérios nas cidades do caminho. Sou auxiliar de serviço gerais e ajudo aqui a zelar da nossa querida igreja. O padroeiro é o Santo Antônio e juntamente com o Divino Espírito Santo. Foi por volta de 1629, através das buscas das esmeraldas, pedras preciosas, o pessoal vindo de pra cá, aí surgiu boatos, foi quando veio o Fernão Dias com a sua turma, que se instalou aqui nessa região mais alta, devido à epidemia da época, para se afastar um pouco. Aí foi quando ele se formou a primeira aldeia. Aí teve os relatos da igreja, que em 1707, foi quando tem aproximadamente que foi construída, que teve a ajuda dos escravos e índios. Por volta de 1950, foi quando uma pessoa, ao notar uma tábua rachada, quebrada, que ela notou que no fundo dessa tábua tinha um porão. O engraçado é que com um buraco como esse, que foi encontrado o porão, que hoje é que estão as nossas ossadas. Os ossos têm dois relatos, que antigamente tinha um cemitério atrás da igreja, e o relato que a gente mais concorda com ele é que o pessoal da época era enterrado dentro da igreja, porque esse era o costume da época, das igrejas católicas, enterrar o seu pessoal nas igrejas. E a maior parte foi encontrada atrás do altamor. É onde a gente simboliza que poderiam ter sido os padres e as pessoas mais importantes da época. Para a maior conservação e pesquisa, três peças foram levadas para o Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro. E lá são um casal e uma criança. Tem um historiador que fala que, pelo estudo, que essas lúmias são modificadas naturalmente, sem nenhum tipo de... nada para poder melhorar a conservação. Somente o ambiente, o solo e o clima. A tabatinga branca, que é o que ajuda a conservar. Tem vários movimentos. Tem as peças tradicionais da igreja, que é a do Padroeiro Santo Antônio, e a de Divino Espírito Santo, que é por volta do dia 12, 13 de junho. Muito orgulho da igreja, porque isso é o nosso maior patrimônio aqui da cidade, né? É o que veio dar busca de vocês estarem aqui, outras pessoas pesquisando sobre o nosso local. Acho que o principal ponto é a nossa igreja, o tempo histórico dela e vários moradores. Se você chegar e perguntar, não abre mão, não. Tem uma coisa que a gente gostaria muito aqui da cidade, mas por falta de patrocínio e apoio, é a questão da vinda dessas lúmias que estão no Rio de Janeiro. A gente gostaria muito que se pudesse trazer isso para cá, formasse um centro de cultura, para a gente poder guardar aquilo que é da gente aqui, na nossa cidade. Está gostoso. Vamos sentir que eu que fiz. Bom, agora são seis horas, a gente saiu às cinco para pedalar, porque aqui o sol, nessa hora já está esquentando. Após Itacambira, enfrentamos uma das regiões mais desoladas de todo o mapeamento. Preste muita atenção nas planilhas e nas dicas do seu guia de cicloturismo espinhaço. Tchau. 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 Em regiões afastadas como esta, fica fácil e tranquilo acampar até mesmo ao lado da estrada. Tchau. Nossa, que regaça que deu no meu carro, né? Nossa, nesse caminho, de novo, a gente não tinha opção de ir por asfalto, era uma volta muito grande e acabou indo pelo mesmo caminho com o motor, o caminho que a gente fez de bicicleta acabou passando o mesmo caminho com o motorhome. Minha Nossa Senhora, eu vendo, filmando o Olímpico subindo com o carro, eu falei, nossa, esse carro vai virar, esse carro vai virar. E você, o que você se sentiu lá dentro? Ah, esse carro é velho, né, meu? Parece que você está no tanque de guerra, segundo a guerra mundial, né? Aí ele chacoalha, assim, né, mas você fica no alto, você fica em cima do motor, né? Ah, mas vai, eu estou mais acostumado, você está dirigindo também, né? Quem está de fora. Não, mas essa estrada a gente colocou justamente para mostrar como é difícil o acesso lá. E esse tipo de estrada leva a gente para lugar que vai pouca gente. E como que são as pessoas, os lugares que têm pouca visita? Super receptivas, né, Rami? É, eu não estou acostumada a ver, ver pouco turista, na verdade, né? Ver pouca gente de fora interessada na cidade deles. E eles têm tempo também. Então, o que acontece? Eles doam tempo para a gente. Coisa diferente de uma grande cidade, que ninguém tem tempo e menos ainda tem tempo para te dar de atenção, né? Então, quer dizer, você, que nem as homens, uma coisa super interessante que eu nunca esperava. E, assim, não é que tem uma fila para ver as homens lá, né? É, praticamente a gente descobriu que tinha essas múmias quando a gente já estava chegando em Itacambira. A gente desenhou o circuito mais ou menos buscando o rumo norte. E, ah, tem Itacambira, vamos ver o que tem em Itacambira. Fala, nossa, olha o que tem em Itacambira. Nunca a gente tinha ouvido falar nessa cidade, muito menos nas múmias, né? E aí, o que acontece? Mesmo sendo uma atração como essa, não é uma coisa famosa, então não está aquele assédio turístico. Então, você tem tranquilidade de conhecer tudo ali, bem e tudo mais. E, assim, que nem o Rafa falou, você não tem que gastar uma energia extra para passar no lugar desse. Mas, o próprio caminho, que já está buscando refugir de rodovia principal, acaba que passa em frente. Você ganhou isso aí, não é um circuito turístico nenhum. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e divulgar, se você puder. E muito obrigado pela sua atenção. Obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho